Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz calor na capital federal com 30 graus e a umidade relativa do ar está em 23%. O Distrito Federal segue em estado de emergência por causa da baixa umidade. Também tiveram estado de emergência decretado os estados de Goiás, Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. E nessa época de seca aumenta o risco de queimadas. Para receber chamados sobre incêndios o Ibama tem uma central que funciona 24 horas por dia. O número que aparece aí na sua tela é a linha verde e é válido para todo o país. Só neste ano mais de 32 mil focos de incêndios florestais já foram registrados de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além do Ibama também é possível acionar o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil e a Defesa Civil, especialmente em áreas urbanas. Foi assinada hoje a portaria que regulamenta a Política Nacional de Trabalho do Sistema Prisional. As empresas vencedoras de licitação federal, acima de R$ 330 mil por ano, terão parte da mão de obra formada por detentos ou ex-detentos. O percentual de vagas varia de 3% a 6%. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, falou da importância do programa. Ao criar um programa para presos e egressos, nós estamos golpeando as facções criminosas, tirando dessas facções parte do poder que elas têm sobre os presos, sejam os que estão dentro do sistema penitenciário, sejam os que estão nas ruas e que estão matando, que estão estuprando, que estão cometendo violências. Então, esse programa é um programa que, de um lado, serve para ressocializar, ou seja, trazer os de volta para a sociedade e, ao mesmo tempo, reduzir o peso à força das grandes organizações criminosas. O ministro Raul Jugman também anunciou recursos para o combate à violência contra crianças e adolescentes. Nós assinamos um convênio que destina 60 milhões de reais para o combate à violência contra crianças e adolescentes. Se essas crianças não sofrem violência, elas não entram na rota da violência. E, evidentemente, é uma prevenção social para que amanhã a gente não tenha que puni-los, inclusive colocando dentro do sistema penitenciário. O presidente Michel Temer participou hoje, pela manhã, no Paraguai, da posse do presidente Mário Ábito Benítez. A solenidade foi no Palácio de Los López. Ele assumiu a presidência para um mandato de cinco anos sem possibilidade de reeleição, como estabelece a Constituição do país. A posse foi marcada por uma salva de tiros de canhão. Um grande público assistiu à posse da praça em frente ao Palácio. Além do presidente Michel Temer, participaram chefes de Estado do Uruguai, Colômbia, Bolívia, Guatemala, Argentina e Taiwan. Estados Unidos, Fússia e Espanha também mandaram representantes para acompanhar a posse de Benítez. E após a cerimônia, Michel Temer comentou as ações de cooperação entre Brasil e Paraguai para a segurança nas fronteiras e também a construção de duas novas pontes para ligar os dois países. Nós temos feito inúmeras reuniões relativas à segurança, especialmente segurança de fronteiras. O nosso chanceler, nosso ministro da Justiça, ministro de Segurança Institucional, tem feito muitas reuniões relativamente à segurança das fronteiras, especialmente com o Paraguai. Mas hoje, especialmente, eu pude dizer ao presidente Marito Ábido que, no dia de ontem, eu assinei um tratado sobre a construção da ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta. E ontem também foi assinado um compromisso para a construção de uma ponte paraguai sobre o rio Apa, também Mato Grosso do Sul, sobre o rio Apa. Ainda em conversa com os jornalistas, o presidente Michel Temer falou sobre o rendimento do FGTS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que, pelo segundo ano consecutivo, superou a inflação. E, como se prevê a lei, esse lucro será distribuído nas contas dos trabalhadores. Quem contribui com a Previdência Social e acaba de ter filho ou adotar uma criança tem direito ao salário maternidade. O benefício pode ser pedido pela empresa ou direto no INSS. Esse é o tema da reportagem de hoje da série Direitos do Trabalhador. Acompanhe com a gente. Depois do 124... 125... Enquanto o companheiro está no trabalho e a filha mais velha na escola, Manuel ajuda Kawan a fazer a lição. Uma nova família que teve início em dezembro de 2016. Quando os irmãos foram adotados pelo casal. Na época, Manuel já sabia. Tinha direito ao salário maternidade. O pedido de guarda saiu em 13 de dezembro. Eu fui pesquisar no site do INSS, da Previdência Social. E constava lá que a licença... O salário maternidade para adotante é pago pelo INSS. Ele se estende a mães que geraram ou que adotaram. E, inclusive, esse direito se estendia também aos pais. Eu dei entrada no pedido em 4 de janeiro e no dia 21 de janeiro já saiu a primeira parcela. Então, assim, foi em tempo hábil, digamos, né? O salário maternidade é pago aos segurados do INSS no nascimento do filho ou na adoção de uma criança. Tem direito ao benefício, além dos trabalhadores com carteira assinada, o contribuinte individual, o microempreendedor e o empregado doméstico. No ano passado, foram concedidos 645 mil salários maternidade. A duração do salário maternidade vai de 14 dias no caso de aborto a 120 dias para os casos de parto, adoção e quando o bebê morre ao nascer. Se quando teve o bebê a trabalhadora estava com a carteira assinada, é a empresa que providencia o salário maternidade. Em todos os outros casos, o pedido deve ser feito pelo beneficiário na página do INSS na internet ou pelo telefone 135. E o cuidado que a gente deve ter também é que esse benefício, a carência, o que é carência de um benefício previdenciário? Carências são aquelas mínimas contribuições que eu devo verter para o sistema para eu ter direito. No caso do salário maternidade, a exigência da carência varia de acordo com a categoria do segurado. Então, olha só, no caso de empregado, empregado doméstico e avulso, eu não tenho que ter carência, eu não tenho que ter um número mínimo, mas eu tenho que ser um segurado, eu tenho que ter pelo menos uma contribuição no dia de trabalho. Tá, ótimo. Para contribuinte individual, autônomo, aquela figura, o empresário, o profissional liberal. Para o facultativo, aquela pessoa que mesmo sem exercer atividade remunerada, ela contribui. E para um segurado especial, aquele que exerce a sua atividade em regime de economia familiar, sem auxílio permanente de terceiros, essas pessoas vão ter que comprovar um período. No caso do contribuinte individual e do facultativo, são 10 contribuições mensais. No caso do segurado especial, como ele não precisa comprovar a sua contribuição para ter direito, ele tem que comprovar 10 meses de atividade. O salário maternidade e também o tempo extra com os filhos foram fundamentais para a família do Manuel. Morávamos apenas eu e o Paulo há seis anos, há cinco anos, cinco para seis anos, e aí apareceram os dois, de dois passamos a ser quatro. É uma nova família para nós dois adultos, assim como era uma nova família para as duas crianças. É necessário, nesse primeiro momento, um contato muito mais próximo. Quando não é possível com os dois, seja pelo menos com um. E ter acesso ao salário maternidade possibilitou este contato mais próximo. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!